Estou aqui e como podem ver o backstage do 5h00 é no espaço hoje. É assim, não olhamos a mais no que toca a backstage. Ora bem, do meu lado à esquerda eu tenho a querida Ana Bacalhau. Do meu lado à direita, Miguel Tiret. Bem-vindos. Não sei se já se conhecem, Ana Bacalhau é uma famosa astrofísica portuguesa. Ganho recentemente vários prémios. Não. O bom de ser estrangeiro é o bullying que você sofre. Eu agora ia fazer bullying com ela também. Sim, eu aqui não discrimino ninguém. Eu sou jamaicano, dá para ver pela assemblante. Claro, claro, claro. Tinha uma ideia. O que eu quero saber é se vocês são bons de mãos. Oi? Como? Para quê? Se quer dizer o quê? Então ponham estes óculos. Vamos lá. Por favor. E preciso que vocês sejam absolutamente honestos. Vou adivinhar cenas. Ok, eu não vejo nada. Estão a ver alguma coisa? Zero. Não vale espreitar por baixo. Não, estou vendo só o espaço aqui. Então o que vai acontecer aqui é muito simples. Vocês vão ter que afalfar um objeto ao mesmo tempo. Portanto, a Ana e o Miguel. E vão ter de adivinhar de que objeto se trata. Combinado? Está bem. Objeto humano? Não. Não, não. Não, isso não. Vem então o primeiro objeto. Cá está. Primo? Não, não. Não és. Está-se bem. Ora bem, mãos para a frente. Podem começar. Afaguem. Aqui. Bacalhau. Um ponto para a Ana Bacalhau. Nossa, mas aí é... Foi pelo cheiro. Claro está. Foi pelo cheiro. Peço desculpa pelas mãos. Bom, vem o próximo objeto. Um zero para a Ana Bacalhau. Isto é? Claro. Muito bem. Aqui está. Mãos. Miguel. Isto é uma galinha. Ana Bacalhau? Que forte. Eu não estou a dizer nada. Eu juro. É um frango de plástico. A questão é. É um frango de plástico. Vamos a justiça. Sim, acho que... Não sei onde é que está o elemento do governo civil que possa decidir se isto é um frango ou uma galinha. Mas é de plástico, certamente. Mas vou dar o ponto ao Miguel, porque ele disse que era um frango de plástico. Foi mais rigoroso. Já temos aqui um belo almocinho. Vem ao próximo objeto. Ai, meu Deus. Agora que eu tenho que dizer que é um campeonato. Mãos. Ana, Miguel. O ananás. O abacaxi. Vá, vá. Pronto. 2-1 para Portugal neste momento. Sabem que isto no fim vai ter um castigo. É. Ah, meu Deus. Não, para quem ganha ou para quem perde? Para quem perde, naturalmente. Pronto. Ora bem. Agora. Mãos. Aqui. Miguel. Isto é um pelúcia? Ah, é um cãozinho pelúcia. É um cãozinho. É um cão? Não, não é um cão. Reparem o barulho que ele está a fazer. É, de pelúcia, mas... Não é miau, nem quá-quá. Não, é um cãozinho. Não. Ah, não. Põe lá isso a cantar outra vez. Vamos. Sei que eu vou te saber. Já calou? É tão. É um cão. É um cão, não. É um cão. É um cão, um cão. Era um frango de plástico e um cão... Um cão de pelúcia. Um cão de pelúcia. De pelo. De... De... Pronto, não empatados. Ok. Eram pilhas. Pronto, está certo. Venha o próximo objeto. Esperem um pouco. Mãos para trás. Quero a tua mão direita. Aqui esta. Um, dois e... Três. Geléia. Gelatina. Geléia é como se fosse vazio. Gelatina. Gelatina. Muito bem. Faz lá isso outra vez. Ai, espera aí. Sensação boa. Faz tu agora, Ana. É ótimo. É, mas é bom. Vai, Miguel. Força. Ai, balança que é uma beleza. Lembra algumas coisas que... Tudo bem, vai ao próximo objeto. Olha, este é de morango. O próximo. É de morango, é de morango. É de morango. Já não sei quantas estamos. O bacalhau que é gelatina. Estava igual ou ele a ganhar. Estava o Miguel a ganhar. Não sei se é que o bacalhau ainda está aqui. Dois. Ah, pera. Ana da Capulmão. Força mais para frente. Vai. Isso é um louvor. Isso é um? Carganeira. Ela sabe. Ela sabe porque já ganhou um. Já ganhou um. Covardia. Bom, acabaram os seus objetos, certo? E, portanto, significa que há um empate. Podem tirar as vendas, os óculos. Miguel, isto é um globo de ouro. É uma coisa que eu espero que tu ganhes um dia. Vai-te habitando ao peso, que é bastante pesado. Mas agora não vou conseguir fazer outra coisa. Cá está. O castigo, o castigo para quem é, para quem perdesse, é dançar música típica do país adversário. E, portanto, como, no fundo, perderam os dois, não é fado. Vamos começar com... Miguel, por favor, levanta-te. O que você vai me pôr dançar? Aí está. Vem aqui para este lado, por favor. Ah, sim. Ora bem, solta a música, DJ. É o Vira, dança-se assim. Vai assim? Muito bem. Sim, senhora. Agora, na bacalhau, por favor. Mas tens de me ajudar. Agora vai sambar. Lição, lição. Aí está, Miguel, dá-lhe uma aula de samba. E eu não sei sambar. Vem aqui para o pé da Ana, por favor. Lí para este lado, lí para aquele lado. Sim, sim. Venha à música. Toca aqui no Rwandaio. Dá para soltar, dá para soltar. Samba. Como é que é? É isso? Sim, sim. Muito bem.